A mente não está parando? Eu sou Paula Ciclar, aromaterapeuta formada no Brasil e na França. E hoje, através do conteúdo de hoje, eu vou estar te apresentando uma sinergia que eu mesma criei para que você consiga parar um pouco a mente e relaxar, né? Porque a nossa mente muitas vezes fica toda hora pensando, pensando no que fazer, como fazer e a gente não consegue descansar. Essa que é a realidade. Eu falo que o pior cansaço é o cansaço mental. E aí, quando eu criei essa sinergia, as notas harmoniosamente se encontraram e trouxe uma sinergia muito boa para acalmar a mente e assim, quietar a mente. E a gente até ouvir, né? As nossas vontades, o que ela realmente está querendo falar para a gente. Tá? Então, hoje eu vou te apresentar essa sinergia. Essa sinergia, ela pode ser feita com três olhos essenciais, escolhidos a dedo por mim. O primeiro olho essencial que eu trago aqui é a lavanda francês. Porque quando a gente fala em relaxar, a gente não pode esquecer da lavanda francesa. A lavanda francesa é um olho essencial rico em ésteres. E por isso, ela tem esse poder, né? De relaxamento. É a lavanda proveniente da espécie botânica. É assim, é o olho essencial, né? Extraído da lavandula angustifória. Além da lavanda francesa, você também vai usar o limão siciliano. O limão é o olho essencial da clareza, né? É o que limpa tudo. É aquele, quando você quer limpar uma gordura, quando você quer tirar o cheiro ruim, você não coloca limão? Então, essa é a assinatura que o limão traz aqui para a nossa sinergia. Para a mente parar um pouco, ela precisa de uma limpeza, ela precisa de clareza. Então, na minha sinergia, eu também coloquei o limão. Além do limão, o terceiro olho essencial que eu coloquei foi o olíbano. O olíbano é um olho essencial muito especial. Ele é considerado um olho sagrado. Ele é citado na Bíblia como um dos presentes que o menino Jesus recebeu dos três reis, né? Então, o olíbano, ele tem uma ligação muito forte com a nossa espiritualidade. Ele nos conecta com o maior, uma conexão com o alto, uma conexão para que a gente aprenda a ouvir o inconsciente, ouvir o que está lá dentro. Então, a combinação desses três olhos essenciais é uma combinação perfeita para você utilizar no seu inalador ou no seu rolom, para quietar a sua mente, né? E foram cuidadosamente escolhidos também, conforme as suas notas perfumísticas. O olíbano, ele possui uma nota baixa, a lavanda uma nota média e o limão uma nota alta. Quando a gente fala de harmonização aromática em termos perfumísticos, é interessante você combinar uma baixa, uma média e uma alta. Eu vou fazer um outro Aroma Tips sobre esse assunto, tá? Então, como é que você vai usar esses três olhos essenciais? Bom, primeiro, você vai colocar cinco gotas de lavanda francesa no seu inalador pessoal, mais, aqui o inalador, né? Mais cinco gotas do olíbano no seu inalador, mais cinco gotas de limão siciliano, tá? Num total de quinze gotas de óleo essencial no seu inalador. E você vai usar esse inalador duas vezes por dia, de manhã e à noite. Acordou, cheirou. Dormiu, cheirou de novo, tá? E é uma delícia experimentar essa sinergia. Eu recomendo, se você já tiver esses três olhos em casa, faça, que você vai gostar bastante. Ah, Paula, eu não tenho inalador. Qual é a outra forma de uso? Você também pode usar no roll-on, né? Naqueles frasquinhos mágicos que eu chamo de vez em quando, né? São uns vidrinhos de cor âmbar que na ponta tem um roll-on. Nele, você pode colocar 10 ml de óleo vegetal de coco, de coco não, de girassol. E foi pingar essas quinze gotas que eu falei. 5 ml de limão, 5 ml de lavanda e 5 ml de olíbano. Fazendo assim um perfuminho no teu roll-on. Aí esse perfume é a mesma coisa. Você vai passar nos pulsos de manhã e de noite. E aproveitar e se conectar com essa combinação que nos ajuda a quietar a mente. Tá bom? Eu agradeço muito você por aqui e se você gosta da minha maneira de explicar, se você se identifica com essa consciência no uso dos óleos essenciais, clica no sininho e acompanha os meus conteúdos. E se você está sentindo falta de algum conteúdo, deixa no comentário que eu mesma vou ler e vou trazer o conteúdo pra cá. Tá bom? E toda semana você está recebendo a minha carta aromática com as dicas e com o meu planejamento de conteúdo. Muito obrigada e um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.